Fala galera, tudo bem? Rodrigo Borges mais uma vez com vocês, trazendo mais um conteúdo sobre redes industriais e automação aqui no canal. Galera, a aula de hoje nós vamos ver Comunicação Profibus CLP para CLP ou Master to Master. Essa aula é dedicada aos meus alunos do curso de rede Profibus que me fizeram o seguinte questionamento. Eles me perguntaram o seguinte, se era possível realizar a comunicação Profibus entre dois mestres Profibus que foram programados em plataformas diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem do lado esquerdo da foto CLPs da família Symantec S7300 e 400, que são CLPs da geração antiga da Siemens, que muitas vezes são programados na plataforma do Stepset do Symantec Manager. E do meu lado direito aqui nós temos a nova geração, são os CLPs Symantec S7200 e 1500, que normalmente são programados na plataforma do OTIA Portal, do Stepset do OTIA Portal. Então, vamos imaginar, normalmente aqui os CLPs antigos, eles têm portas nativas Profibus e os CLPs novos têm porta nativa Profinet. Como eu posso fazer a comunicação entre eles? Aí eu vou precisar ter CPs de comunicação, né? Então, eu posso botar CPs de comunicação Profinet aqui nos CLPs mais antigos ou colocar os modos de comunicação Profibus nos CLPs mais novos. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Imagina que você está aí na sua indústria, você tem uma máquina mais antiga, como essa aqui da esquerda, e essa máquina, ela tem um controlador, um CLP-S7300, Symantec S7300. Lá, vamos imaginar que é uma CPU daquela famosa 315-2DP, que é uma CPU que tem porta MPI e Profibus. E aí, a sua empresa foi lá e comprou uma máquina nova. E essa máquina nova, ela veio com controladores da família, por exemplo, S7200. E acoplado a esse S7200, você tem lá o módulo Profibus Master. Então, vai te abrir a possibilidade de se comunicar também via Profibus, né? E aí, você vê a necessidade de, por algum motivo, alguma razão, coletar dados dessa máquina mais antiga, que tem esse CLP-300, que está programado no Stepset do Symantec Manager, com o seu CLP da máquina nova, né? Que está programado no Stepset do TIA Portal. E aí, será que eu consigo fazer essa comunicação Profibus Master-to-Master entre dois CLPs de gerações diferentes e programados em plataformas diferentes? Essa é a questão e esse é o propósito dessa aula. Se você quer aprender, você quer ver se realmente é possível fazer esse tipo de configuração, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, que você vai aprender. Nós vamos ver um passo a passo de como você pode fazer essa integração de CLPs de gerações diferentes programadas em plataformas diferentes, tá bom? Então, após a vinheta, a gente vai para a tela do meu computador e a gente vai aprender a fazer isso. E já aproveitando, não se esqueça, deixa aquele like nesse vídeo e compartilha com seus amigos que curtem esse tema de redes industriais automação. Então, bora lá, galera. Vamos para o vídeo. Bem, pessoal, para a gente fazer essa prática, eu vou estar utilizando aqui uma CPU da família CIMATIC S7300, que é essa CPU aqui, 315 2DP. Essa aqui é uma CPU que tem duas portas de comunicação, uma é MPI e a outra é Profibus DP. O modelo dessa CPU aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui na lateral dela para vocês verem. Essa aqui é uma 6S7300 e 152AG10 0AB0. É uma CPU aí, não é tão nova, né? Ela já tem modelos que substituíram ela, mas é uma CPU ainda muito utilizada. Para comunicar com ela aqui, eu estou usando a porta MPI com esse PC Adapter aqui que eu estou conectado no meu laptop. Então, eu estou programando ela pelo Step 7 do CIMATIC Manager. E na outra ponta, eu tenho aqui a minha CPU S7200. Beleza? Essa CPU aqui é uma 1212 FC, é uma CPU Safety. E acoplado nela, eu tenho aqui um cartão de comunicação Profibus, um CM1243-5, que é um Profibus Master, ok? Então, aqui também, né? Já está conectado aqui o conector Profibus, cabo Profibus, né? Está interligando esse mestre aqui com a CPU lá, 300. Os dois são mestres na rede, tá? A gente vai fazer uma comunicação aqui mestre para mestre, ok? E a gente vai aprender aqui agora como é que a gente pode trocar dados entre essas duas CPUs, que são dois mestres na rede Profibus, tá bom? Então, vamos lá. Então, beleza, galera. Vamos lá. Estou aqui na tela do meu computador. O que a gente vai estar fazendo agora aqui? A gente vai estar explorando o software Step 7 na plataforma do TIA Portal V17 e também na plataforma do CIMATIC Manager versão 5.6, tá? Eu já estou com os projetos aqui abertos. A ideia é aquilo que eu expliquei para vocês. Imagina que você tem uma fábrica onde você tem lá um CLP da família CIMATIC S7300 mais antigo, né? Que está numa máquina que muitas vezes você não consegue nem ter acesso para programar esse cara. E você tem lá uma outra máquina com CLPs da família mais nova, né? Ou até mesmo que pode ser também CLPs mais antigos, mas que esteja programado no TIA Portal e você quer coletar dados desse CLP mais antigo que você não tem acesso à programação. Então, vamos imaginar que você tenha o backup, mas você não pode alterar, que o projeto está com senha, sei lá. Então, eu tenho aqui um projeto que eu desenvolvi só para testes aqui no S7300, tá? Na plataforma do CIMATIC Manager. E eu desenvolvi aqui uma pequena lógica de exemplo como se fosse um controle de um motor. Ele já está até rodando aqui, tá? Ele está rodando aqui. É um controle de um motor. Basicamente, o que esse programinha aqui faz? Ele fica comparando um valor, que eu chamei aqui de level 1, né? Esse valor aqui ele vai ficar comparando. Dependendo do valor, ele liga ou desliga o motor. O motor, eu criei um bloquinho aqui, chamei aqui uma FB1000, que eu criei para poder fazer esse controle do motor. E o que é interessante dentro dessa lógica que eu criei, é que ela tem aqui uma DB instance, que é a DB1000, que eu criei, né? Motor 1. E dentro da DB instance, eu tenho alguns dados aqui que podem ser úteis para mim. Então, no caso aqui do nosso exemplo, eu vou estar pegando lá no outro CLP da CIMATIC, no S7200, eu vou estar pegando esse cara aqui, ó. Esse STATS. Esse STATS aqui é um contador de partida desse motor. Então, toda vez... Acabou de contar mais uma, tá vendo? Então, toda vez que o motor liga e desliga, que é aquele parte, né? No caso, ele vai incrementar aqui um. E quando ele incrementar um aqui, eu vou ter um totalizador. Então, imagina que você tem lá para poder fazer manutenção, alguma coisa do tipo. Então, esse cara aqui, eu vou coletar lá no outro CLP. Só como exemplo, tá? O que eu tenho de configuração aqui no CIMATIC 300? Aqui, você praticamente não vai ter que configurar nada, tá? Então, imagina que você tem lá a sua configuração, a sua CPU é um mestre, ó. Vocês vão ver na configuração da minha CPU aqui, que ela está como mestre, ó. Eu não mudei o modo de operação, tá? Porque existem formas de você comunicar transformando, por exemplo, uma das CPUs em Slave. Então, eu poderia pegar aqui, ó. Transformar minha CPU 315 2DP em Slave. E aí, eu comunicaria via Slave, né? Seria o Slave inteligente. Tá? Mas não é isso que eu quero. Porque imagina que essa minha CPU aqui, ela tem uma rede Profibus que ela está comandando. Então, imagina que ela tem inversores de frequência, alguns dispositivos que ela comanda remotas, tá? Então, eu não mexi em nada. A única coisa que você vai ter que mudar, se for preciso, é que o endereço da sua CPU aqui do Profibus, que no meu caso aqui está como 3, ele não pode ser igual ao da CPU lá, né? Do outro CLP que eu vou comunicar. Isso é óbvio, né? Porque na rede Profibus, cada dispositivo tem que ter um endereço único, tá? Mesmo que sejam dois mestres, como é o nosso caso aqui, eu não posso repetir o endereço. Então, no caso, se você não tivesse acesso a esse programa, você não pudesse alterar, eu teria que alterar no outro CLP que você vai programar, certo? Mas fica esse adendo aí. E também uma outra coisa que você tem que observar é a velocidade da rede. Então, por exemplo, essa aqui está configurada com 1.5 megabit por segundo. Então, eu tenho que manter essa velocidade aqui também no outro, tá? Mas vamos lá. Vamos ver como é que eu vou comunicar. Então, como eu falei, aqui nessa parte aqui do Symantec S7, eu não vou alterar nada. Essa minha CPU aqui, ela vai trabalhar como um servidor. Ela vai fornecer os dados para o meu outro CLP, tá? Até porque esse modelo de CPU que eu tenho aqui, ela não tem como trabalhar como cliente direto nessa porta nativa Profibus. Ah, como é que eu sei disso? Eu sei disso porque eu li o datasheet da CPU. Se você pegar o modelo da sua CPU, pesquisar no Google aí, datasheet, CPU, modelo tal, tal, tal. Vai aparecer lá e vai dizer para você as interfaces de comunicação que ela possui e qual são os tipos de comunicação que ela aceita. Então, para a comunicação S7, que é o protocolo S7, eu, com essa CPU aqui nesse modelo 3152DP, que eu tenho, ela só pode ser um servidor. Então, ela só pode fornecer dados. Então, como ela vai só fornecer dados, eu não preciso me preocupar com programação para ela, tá? Então, eu vou diminuir aqui e vamos ver a parte do Tia Portal, que é onde realmente a gente vai programar. Eu vou criar aqui no Tia Portal um projeto novo, mas, né, poderia ser um projeto já que existisse. Então, eu vou botar aqui, ó, communication, plc to plc profbus. Beleza? Tá aqui, ó, with profbus. Então, vai ser a comunicação plc, plc com profbus. Beleza? Então, eu vou mandar criar. Eu estou usando aqui o Tia Portal V17, tá? Mas, se eu tiver outra versão aí, não vai mudar. Vou inserir aqui o meu dispositivo, né? Vou colocar aqui a minha CPU, tá? Que é um Cymatic S7-1200. O meu modelo aqui é o 212FC. E a minha versão é a 4.5, por isso que eu estou usando o Tia 17, né? Que é o firmware que a minha CPU tem aqui. É uma CPU safety, mas não muda nada, tá? Isso não importa para o que a gente vai fazer aqui. Vou tirar essas partes aqui de criptografia, que eu não vou usar isso. Eu estou fazendo só para estudo, né? Na indústria, recomendo que você deixe habilitadas as seguranças, tá? Então, está aqui. Agora, para mim, como a minha CPU, ela não tem uma porta nativa profbus, né? Eu tenho que inserir o módulo que ela está acoplada a ela, que é o módulo profbus lá. Eu vou pegar esse cara aqui. O meu é esse CM12435. Eu atualizei o firmware dele. Ele está com essa versão 1.3, que aí ele trabalha com essas CPUs mais novas. A versão, o outro que vem, né? Eu comprei ele e estava com esse firmware aqui, 1.0. Aí, ele não roda com essas CPUs mais novas, só com as CPUs mais antigas. Então, vamos lá. Vamos configurar aqui o nosso mestre do Tia Portal. Vou clicar aqui na porta profbus dele. Aqui, reparem que o endereço dele está como 2. Então, vamos imaginar que o meu outro CLP lá estivesse como 2. E eu não posso mudar o programa de lá. Eu não tenho acesso. Aí, eu mudaria o meu CLP aqui. Então, eu poderia, por exemplo, botar esse aqui como 3. E o outro lá ficaria como 2. Vou criar aqui uma subrede. Preciso fazer esse passo. E a velocidade, né? Eu tenho que manter a velocidade igual. O outro CLP está comunicando. Então, eles vão trabalhar no mesmo barramento. Então, eles têm que estar falando a mesma velocidade. Tudo bem? E o modo de operação aqui, eu não tenho como mudar. É só DP Master. Esse cara aqui só trabalha como Profibus Master. Então, beleza. Eu vou configurar só o meu IP aqui da minha CPU. Que é o IP que eu vou descarregar o programa nela. Não se preocupe com isso aqui. Ah, e uma outra coisa importante. Para o CIMATIC A7200, A7500, você tem que clicar aqui nas configurações dele. E aqui, em mecanismo de conexão. Você descendo aqui, proteção e segurança. Mecanismo de conexão. É preciso que você deixe habilitado o Putget Communication para parceiros remotos. Para que você consiga fazer essa comunicação aqui via Profibus que eu vou ensinar a vocês. Então, vamos lá. Vou compilar. Para validar aqui as minhas alterações. Ver se não tem erro. Beleza, não tem erro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no bloco de programa dele. Eu vou botar no B1 mesmo. Não vou me preocupar em desenvolver programa estruturado. Porque a ideia aqui é a gente aprender como é que faz a comunicação. Então, eu vou vir aqui na parte Communications. S7 Communications, eu tenho o nosso famoso Putget. Aí você fala, Rodeu, você já mostrou isso aqui com o Profinet. Sim, já mostrei com o Profinet. Mas agora eu vou mostrar para vocês com o Profibus. Com o Profibus e fazendo com controladores em plataforma diferente. Então, um controlador no Tia Portal, um controlador no Symantec Manager. Eu vou usar aqui o Get, mas o Put vai ser a mesma ideia. Eu vou puxar aqui o bloquinho Get. Ele vai gerar uma DB Stance. Ele já colocou aqui. E agora a gente vai configurar a nossa comunicação para o Profibus. Prestem bastante atenção nisso aqui, para a gente não errar. Vou diminuir aqui. Eu posso clicar aqui na maletinha do bloco. Ele vai abrir aqui a parte de configuração. Vou vir aqui na parte de Connection. E aqui, eu vou escolher no parceiro, onde está a rosa, sem especificação. Unspecified. Specified, né? Que é sem especificação. Na interface, ele já me sugere a Profinet. Mas eu vou mudar para a interface do módulo de comunicação Profibus. Beleza? Aí aqui, o que eu preciso complementar? Aqui, eu preciso colocar o endereço Profibus do meu outro CLP. Do S7300 que vai comunicar. Então, eu vou botar ali o endereço 3 que eu coloquei. Beleza? E aqui, reparem que ele criou uma Connection. Essa Connection aqui é muito importante. Para a gente saber que a gente está usando essa Connection. E outra coisa muito importante. No meu caso aqui, no meu modelo de CPU. Como o meu controlador lá, o S7300. Ele não consegue trabalhar como cliente nessa comunicação S7 aqui. Eu vou ter que fazer o meu CLP aqui, o 1200, ser o parceiro ativo. O cara que estabelece, que solicita, né? Que toma o primeiro passo para realizar a comunicação. Tá? Então, você tem que saber, né? Qual dos seus controladores vai trabalhar como cliente. Qual vai trabalhar como servidor. Para que você coloque o cliente como conexão ativa. Estabelecimento de conexão ativa. Tá bom? Então, beleza. Fiz isso aqui. Show de bola. Agora, galera. Eu vou só parametrizar o meu bloquinho com o que eu quero. Eu vou criar aqui um bit de hack, né? Algo que vai fazer a requisição. Eu vou botar qualquer coisa aqui. M0.0, por exemplo. Uma memória. E aqui na parte de endereço. Eu tenho que dizer. O ADDR é o endereço que eu vou puxar do outro controlador. E o READ é onde eu vou salvar. Aqui no S7300, só para a gente relembrar. O dado que eu quero, ele está dentro daquela DB instance. Eu vou até chamar ele aqui na lógica para a gente poder ver. Eu vou carregar ele aqui. Vou puxar ele aqui. Ele está na DB motor 1. Só para a gente poder pegar o endereço dele certinho. Ele está aqui. Start. É esse cara aqui. O endereço dele, ele é o DB1000.DBW16. Então, ele é uma Word. Eu posso puxar vários dados de uma vez. Eu posso enviar e receber vários dados de uma vez. Mas eu vou puxar só essa Word aqui para a gente poder entender o funcionamento. Então, eu vou vir aqui. Aqui eu vou ter que criar um ponteiro. Então, eu vou botar um P. Jogo da velha. DB1000. Que é o endereço da DB. Ponto. Aqui, apesar de estar DBW lá. Aqui eu vou botar DBX. Como se fosse um bit. E eu vou pegar o primeiro bit lá daquela Word que eu quero ler. Que é o 16. Ela é DBW16. Então, eu vou pegar aqui como se fosse a partir do bit 16. 16. Agora, eu vou botar assim. O Word. 1. Então, eu estou apontando para o endereço da DB1000. A partir do bit 16. Que é o primeiro bit daquele endereço lá. Que começa no DBW16. E eu estou dizendo que eu vou puxar um dado do tamanho de uma Word. Ou seja, um dado de 16 bits. Ah, se eu fosse trabalhar com... Sei lá. 20 registradores. 20 words. Eu botaria aqui o Word 2. Entendeu? Então, essa é a ideia. Ponteiro. DB1000. DBX. 16. 16.0. Faltou um ponto aqui. 0.0. Que é como se fosse um bit, né? Word 1. Então, o primeiro bit lá da Word 16. E aqui eu vou salvar em alguma hora de memória. Eu vou botar em uma memória qualquer aqui da CPU. Vou botar um ponteiro aqui. Vou botar MW... Calma aí. Vou botar aqui. M10.0. Word 1. Vou dizer que é a partir do bit 10.0, né? Da memória MW10. Eu vou salvar uma Word, tá? Aqui eu posso complementar para ter alguns status do bloco se eu quiser. Mas não vou fazer isso. E aqui, se eu expandir, eu posso colocar mais quatro apontamentos aqui, tá? De endereço. Então, olha só. Eu posso puxar uma quantidade de dados aqui, outra quantidade aqui, outra quantidade aqui, outra quantidade aqui. Na mesma conexão. E aí, eu vou mover para quatro áreas separadas, se eu quiser, tá? Mas não é o caso. Beleza? Então, eu fiz isso aqui. Eu vou compilar. E agora, galera, muito importante. Se eu clicar aqui nessa... Nesse... Nesse... Como se fosse um instrumento de medição, né? Vamos aí. Ele está pedindo para me conectar. Deixa eu... Deixa eu fazer download primeiro. Eu vou aqui fazer o download. Ó, eu vou... Como se eu estivesse só fazendo o download aqui do bloco. Ó. Vou fazer o download. Vou selecionar meu controlador. Vou botar a interface dele aqui. A minha interface de rede, né? Deixa eu mandar buscar ele aqui. E eu vou fazer o download para a gente poder ver um comportamento... Que eu acho que é relevante eu falar isso. Porque muita gente erra nessa etapa. De descarregar o projeto para o CLP aqui que vai ser o que você está modificando, né? Que é um dos mestres da rede. E aí a pessoa acaba errando aqui um passo. E depois a comunicação não funciona. A pessoa fica achando que está fazendo errado a programação. Mas, na verdade, é só um detalhe que passa despercebido. Então, por isso que eu vou fazer aqui. Eu estou fazendo o download primeiro só do bloco para a gente ver. Beleza? Eu vou dar um finish para ele poder startar aqui. Ok? Agora, então, eu vou clicar aqui nessa parte de diagnóstico do bloco. Tá? E ele vai abrir aqui para mim. Vocês reparem que aqui eu consigo ver. Eu tenho uma aba aqui, Networks. E eu tenho aqui, Connections. Aqui, igual lá no Profinet, eu consigo ver as minhas conexões. Então, eu tenho uma conexão aqui que eu criei. Para a minha CPU 1200. E um parceiro desconhecido, né? Que a gente sabe que é o nosso 300, tá? Ela está vermelhinha aqui. Mas não é porque está com erro, não. É porque eu ainda não... Na verdade, eu não descarreguei a configuração toda ainda para a CPU. Aqui, quando eu faço isso, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui... É... Compilar o hardware e software. Todas as mudanças. E depois, eu gosto de vir aqui e fazer download do hardware e software. As alterações para dentro da CPU. Tá? Ao invés de fazer aquele download do bloco, eu faço isso aqui. Esse procedimento, ele bota a CPU em stop. Então, você tem que lembrar que se você fizer isso aqui, vai parar a CPU. Mas sempre que eu faço um bloco de comunicação, eu faço isso. Vou dar um finish. E ele vai startar aqui a minha CPU agora com as configurações. Todas as alterações que eu fiz, tanto de software quanto de hardware, elas vão estar salvas aqui agora dentro do projeto da minha CPU. E isso vai me possibilitar fazer essa comunicação que a gente está almejando aqui. E lembrando que eu só estou fazendo alterações no projeto do S7200. O S7300, eu não vou fazer alteração alguma. Eu simplesmente vou pegar dados dele lá, direto aqui pelo meu S7200, que vai ser o meu cliente aqui na nossa comunicação. Ok? Então, beleza, galera? Então, show de bola. Agora, a gente vai botar online aqui novamente. Vamos dar um gol online. E vamos verificar o status da nossa conexão. Então, agora vocês reparem que aonde estava aqui S7connection1, que foi aquela conexão que eu criei, agora ela está verdinha. Se está verdinho assim, é porque você conseguiu estabelecer a comunicação com sucesso. Então, os seus dois controladores, mesmo estando em projetos diferentes, estão comunicando via Profibus. Apesar de serem dois mestres, você consegue. Vou botar aqui no S7connection, que a gente consegue ver. Então, aqui eu tenho um S7connection desse cara aqui. Beleza? Que está aqui. S7connection1. Tem aqui também a minha CPU. Deixa eu botar aqui o relacionamento e deixar os endereços aqui. Então, aqui eu tenho as minhas configurações. Então, beleza. Isso aqui é a minha conexão. Eu agora vou vir aqui na nossa OB1 novamente. Vou abrir ela. E a gente vai testar. Beleza? Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui para a gente poder visualizar esse dado que eu vou mover aqui. Deixa eu trazer o bloco move para cá. Vou fazer um bloco move. Só para a gente poder enxergar o dado que a gente vai ler. Então, eu vou pegar esse dado aqui. É o dado que eu estou lendo do S7300. E eu estou jogando nessa área de memória aqui. Então, aqui é a MW10. Então, eu vou jogar lá dentro de uma outra MW aqui, só para a gente poder ver. Só para a gente poder enxergar o valor que vai estar vindo de lá do outro CLP. Então, eu vou só descarregar essa alteração aqui. Que é uma alteração de software simples. Então, eu não preciso parar a CPU. Eu não preciso fazer download de hardware, essas coisas. E a gente vai visualizar agora o dado chegando. Para poder a gente ver bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar online. Vou botar o bloquinho aqui. Vou tentar dividir a tela aqui com o ladder aqui do S7300. Então, aqui já está na parte do motor stat. Deixa eu ver qual é o valor atual no momento agora. Deixa eu salvar aqui para ele deixar o monitorar. E eu vou verificar qual é o valor atual da contagem aqui do motor rodando que está no momento. Só um minutinho. Deu uma travadinha aqui. Mas, já vai acertar. Então, beleza. Já destravou aqui. Deixa eu ver aqui o valor que está esse cara. Então, agora ele está com esse valor aqui. Deixa eu... Está em decimal. Então, agora ele está com 28 partidas. Vamos verificar se ele vai ler exatamente isso. Eu vou habilitar o meu bloco aqui de get no S7200. Habilitei e ele fez a leitura. Vocês viram que eu já tenho um valor aqui. Vou botar esse valor aqui em decimal. Para a gente poder enxergar melhor. E olha só. 28. Exatamente o valor que eu estou lendo aqui da minha CPU. Então, quando ele... Depois, quando ele aumentar, a gente pode testar mais. Isso aqui é um exemplo. O bloco, ele só atualiza quando esse hack aqui faz um pulso. Então, ele tem sempre que estar ciclando. Você pode botar uma memória de clock. Você pode criar uma lógica aqui na frente. Porque tem que entender que isso aqui é uma comunicação. Não é uma comunicação em tempo real. Isso aqui é uma comunicação acíclica. Vamos colocar assim. Você depende dessas requisições aqui para poder estar fazendo leitura. Então, você não vai criar um controle aqui de IO, por exemplo, utilizando esse tipo de recurso. Mas, como são dois mestres, você vai estar utilizando isso aqui, geralmente, para pegar dados que não precisam ser dados de tempo real. Se você precisa de uma comunicação em tempo real, aí não tem jeito. Aí você tem que trabalhar com o iSlave lá, que é você configurar uma CPU como slave da outra. Aí você consegue comunicar como se fosse o barramento para o off-buzz normal de pooling, de cíclico. Aqui você consegue tempos determinísticos. Aqui não é uma comunicação determinística. Aí vocês reparem também que não adianta o bloco ficar habilitado, porque se o valor atualizar, ele não atualiza. Está vendo que ele continua lendo 28? Então, para poder atualizar e ler o 29 igual está aqui, eu tenho que desligar a entrada do REC e ligar novamente. Aí ele faz a leitura novamente. Então, sempre assim. Ele só faz a leitura quando eu dou um pulso aqui na entrada. Então, eu preciso estar com a minha entrada dando pulso para eu poder estar fazendo as leituras. Então, esse é o princípio de funcionamento. Agora, uma dica que eu deixo para vocês. Aí você fala assim, Rodrigo, e se eu quisesse mandar dados? Porque aqui o bloco GET você está usando para poder puxar dados da minha CPU lá, que seria a minha CPU que está na outra máquina lá. Se você quisesse escrever dados, o que faria só sentido se você pudesse manipular o programa aqui, porque afinal de contas, para você poder escrever lá, você teria que fazer alguma alteração na lógica lá do outro lado. Mas você usaria o bloquinho PUT. E a dica que eu deixo para vocês é sempre o seguinte. Nesse tipo de situação que a gente está fazendo aqui, comunicação de dispositivos que estão em software diferente, eu recomendaria que vocês criassem, na hora que criasse o bloquinho PUT, criasse uma nova conexão. Então, aqui onde a gente habilitou, que gerou essa comunicação aqui, se eu fosse usar o bloco PUT, eu ia criar uma nova conexão, uma nova set connection, com o mesmo endereço, que seria o mesmo dispositivo, só que ficariam conexões separadas. Então, eu usaria para o bloquinho do PUT uma conexão, que no caso seria a conexão 2, e a conexão 1 para o bloquinho do GET. Faça isso para você não ter problema de comunicação. Se você não fizer isso, você vai ficar tendo erro aqui nos bloquinhos. Então, se você tentar fazer e der erro, já está a dica aí para vocês. Espero que vocês tenham entendido, galera. Acho que é bem simples, bem parecido com o que a gente fez, só que eu quis fazer essa aula por quê? Primeiro, porque é uma dúvida recorrente dos alunos. E segundo, porque você não tem muito conteúdo falando disso em ProfiBus. Você encontra muita coisa em ProfiNet, inclusive se você for no site da própria Siemens, os exemplos que você vai encontrar lá são exemplos com ProfiNet. A gente sabe que apesar de o ProfiBus ser um protocolo antigo, e apesar dos protocolos Ethernet estar crescendo cada dia, mas a gente ainda tem muito ProfiBus rodando por aí, tem muita CPU dessas antigas 300 rodando por aí. e você com certeza se depara com esse tipo de situação aí onde você trabalha. Então, caso você tenha uma situação como essa, e você precise trocar dados entre dois mestres na rede, está aí uma solução. Não é a única, como eu falei, mas é uma solução possível para trocar dados via ProfiBus. Tá bom, galera? Então é isso. Se curtiu, já deixa aquele like para fortalecer o meu trabalho. Coloca aí nos comentários se você já conhecia essa lógica, esse tipo de comunicação de controladores com ProfiBus, ou se você só conhecia via ProfiNet. E nos vemos aí numa próxima aula, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado e até mais! Um grande abraço, muito obrigado e até mais!